O CEMALTAS HORAS E o tédio cruel evocando saudades minha alma enlouquece O vento lá fora soprando de açoite é mais que um teste Para ver se choro quando escuto o choro do velho se preste No silêncio escuto sua voz querida sussurrar baixinho Repetindo frases que ficam comigo quando estou sozinho Nesta hora então vem a nostalgia e meu peito invade E neste momento me atiro ao relento da cruel saudade Vivo em noite ermas de sonos perdidos para meditar As luzes cantigas do vento de açoite a escutar Ouça meu pedido velho se preste da canção tão triste Deve a mensagem para alguém que adoro E que não mais existe O CEMALTAS HORAS Éramos três companheiros para a mesma mulher conquistar Um que era bom violeiro eu que sabia cantar Ainda tinha o CEMALTAS HORAS Ainda tinha o terceiro que tinha dinheiro para ela gastar Casou-se com ela, levou o nosso amor E nós que ficamos chorando de dor E o dinheiro jamais fez feliz a alguém Se console, companheiro, companheiro Hoje ela está solucionando também Quando ela passa por nós, então em dueto abrimos a mão Companheiro, companheiro O dinheiro jamais fez feliz a alguém Se console, companheiro, ela vive sofrendo também Casou-se com ela, levou o nosso amor E nós que ficamos chorando de dor E nós que ficamos chorando de dor E o dinheiro jamais fez feliz a alguém Hoje ela está solucionando também Quando ela passa por nós, então em dueto abrimos a voz Companheiro, companheiro Companheiro, companheiro O dinheiro jamais fez feliz a alguém Se console, companheiro, ela vive sofrendo também Com CSS, companheiro Com CSS, companheiro Come o google É isso que tá aplicando Meu amor, não suporto mais a tua ausência Estou morrendo de saudades tuas E tenho vergonha de pedir clemência Quero que voltei Venha viver novamente a meu lado Porque quem ama não guarda rancor Principalmente quem foi o culpado Meu amor Quem está te chamando é meu coração Ele sofre por teu abandono E não suporta a dor da paixão Quero que voltei Venha viver novamente a meu lado Porque quem ama não guarda rancor Principalmente quem foi o culpado E não suporta a dor da paixão Foi a saudade que me trouxe Olha aqui de volta Não me importa o que o povo vai dizer Posso me ver de mão em mão Por toda vida Minha querida Eu gosto mesmo é de você Não me contenes Meu amor Meu amor Eu não mereço Eu reconheço Todo o mal que te causei Eu fui justo Mas não sou nenhum tirano É raro é humano Sendo assim também errei A boa esposa Prende ao lar Prende ao marido O bom marido Prende a esposa Ao coração Quando o bom senso Entre ambos Prevalece Tudo se esquece Até mesmo a ingratidão Minha querida Minha querida Podes crer Que eu te amo E não sei como Prosseguir o meu viver Posso viver de del em del A vida inteira Que a primeira Entre todas É você Que a primeira É você Que a primeira Para ter Legenda Adriana Zanotto 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 Brasília, cidade menina das verdes campinas do Planalto Central Tu és no Brasil gigante, linda e fascinante, capital federal E hoje na era do jato, teu povo é cessado e cheio de glória Brasília desde quando te vi, não me esqueço de ti, gravei dinamibó Teu povo hospitaleiro, tem sangue bem brasileiro Honram, honram teu nome, Brasília, cidade mil maravilhas Tu és um orgulho sem paz, teu uma pátria liberta exemplar Tu ficaste distantes do mar e o teu povo vive a cantar Brasília, és um sonho de amor, tu não tens traído Me deixaste em grande emoção, Brasília, cidade infantil, tu és o orgulho do nosso Brasil Brasília, cidade infantil, tu és o orgulho do nosso Brasil Namorar é bom demais Quem vive sozinho, não sabe o carinho que a moça faz É com a conversa que faz o cartaz É com o carinho que agrada ao rapaz Desmancha o namoro, é com leva e traz Eu namoro, vivo a namorar Se estou namorando, vou namorar mais Namorar é bom demais Namorar é bom demais Namorar é bom demais Namorar é bom demais A folga é um colosso Mas é com a moça Mas é com a moça, bem longe dos pais O tal de namoro é interessante Olhar piedoso e bem repousante Pra quem compreende é um dos sinais Eu namoro, vivo a namorar mais Eu namoro, vivo a namorar Se estou namorando, vou namorar mais Estrar é bom demais Namorar é bom demais Namorar é bom demais É um dos sinais É um dos sinais Estou em um dilema em minha vida, Navegando em uma onda de amargura. Por que eu fui amar profundamente Alguém que só me trouxe desventura. As vezes eu escondo o rosto com as mãos, Pra ninguém ver que estou chorando por amor. Porventura quando alguém chama meu nome, Olho sorrindo pra esconder a minha dor. As lágrimas que molham o meu rosto, É pelo aos poucos, O meu segredo escondido. Pois eu não quero que ninguém me veja chorar, E nem saber o que passa comigo. E depois sair dizendo a todo mundo, Que vou me enlouquecer por este amor. Acho melhor sofrer com paciência, Para não ver ninguém sorrir, Da minha dor. Que vou me enlouquecer por este amor. Que vou me enlouquecer por este amor. Que vou me enlouquecer por este amor. Suspiro vai, Suspiro vai, Suspiro vem, Ainda suspiro por aquele alguém. Meu bem foi embora e me deixou, Fiquei suspirando louco de amor. No meu jardim. No meu jardim soluço de dor, Vendo o suspiro que ela plantou. Meu coração tem penado tanto, E os meus olhos secaram o pranto. E o suspiro, E o suspiro continua ainda, Pois a saudade minha não fina. O suspiro vai, Suspiro vem, Ainda suspiro por aquele alguém. Suspiro vai, Suspiro vai, Suspiro vem, Ainda suspiro por aquele alguém. Se o suspiro e a saudade Fosse embalado junto com o vento, Buscaria alguém que está distante, Que não me sai do pensamento. Saudade vai, Suspiro vem, Correndo pra mim, Trazendo o meu bem. Pra suspirarmos, Nós dois juntinhos, Com todo afeto, Amor e carinho. Se o suspiro vai, Suspiro vem, Ainda suspiro por aquele alguém. Suspiro vai, Suspiro vem, Suspiro vai, Suspiro vem, Ainda suspiro por aquele alguém. 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 O que não gosto, Não quero que andes com quem detesto. Porquê esta gente, Quem morre de inveja, Andam dizendo que não presto. Por isto agora estou descendido a controlar suas amizades Evitando assim que os despeitados venham destruir nossa felicidade Sei que não posso ter você pra mim São meus princípios de homem de bem Apesar de saber que gosta de mim Eu gostar tanto de ti também É melhor deixar de falar comigo Pra que ninguém nos tenha rancor Vamos sofrer a paixão, meu bem Pra conservar este grande amor Querida andorinha da minha vida Te amo demais e sofro por isso Culpo somente o meu coração Que desconhece o compromisso Vamos deixar este amor como está Pra ver se a paixão é passageira Porém se um dia a saudade apertar Vou te rever de qualquer maneira Eu gostar de ver se a paixão é passageira Quando o sino da capela bateu Quem chorou? Quem chorou? Foi eu Quando o sino da capela bateu Quem chorou? Foi eu Em uma infinidade de amigos Havia um deles parecia o mais leal Fiquei tão triste quando assim aconteceu Na realidade ele era meu rival Quando o sino da capela bateu Quem chorou? Quem chorou? Foi eu Quando o sino da capela bateu Quem chorou? Foi eu Os meus olhos pitaram firmamento Fui dominado pela triste solidão Ao saber que com outro se casava Aquela que foi dona do meu coração Quando o sino da capela bateu Quando o sino da capela bateu Quem chorou? Foi eu Minha esperança já se encontrava acabada Porque perdi minha bela namorada Pois fui traído por ela em meu rival Pois este amor só me causou tão grande mal Quando o sino da capela bateu Quem chorou? Quem chorou? Foi eu Quando o sino da capela bateu Quem chorou? Foi eu Quem chorou? Foi eu Quem chorou? Fui eu Quem chorou? Foi eu Quem chorou? Foi eu Meu companheiro, meu amigo violão Você chora no meu peito, pertinho do coração Aqui distante da mulher que amo tanto Vou vivendo de quimeras com os olhos banhados em pranto Lá bem distante, onde estiver Com saudade há de ouvir a minha voz E lembrar o que passou entre nós Sei que ela com outro vive feliz Se assim o destino quis, o jeito é me conformar Pois a bebida matarei esta saudade E a minha infelicidade afogarei nos focos de um mar Lá bem distante, onde estiver Com saudade há de ouvir a minha voz E lembrar o que passou entre nós Lá bem distante, onde estiver Com saudade há de ouvir a minha voz E lembrar o que passou entre nós Com saudade há de ouvir a minha voz E lembrar o que passou entre nós